A imprensa brasileira, com raríssimas e honrosas exceções, preparou o caminho para o golpe militar, preparou o caminho para o golpe, pediu o golpe, clamou por ele, apoiou o golpe e grande parte dela se beneficiou do golpe depois. As exceções são muito poucas, o jornal Última Hora e a TV Excelsior. O resto, todos os grandes jornais, todas as grandes rádios, cadeias de rádio, as televisão, que naquela época não tinham uma importância, como veio até depois, todos pediram o golpe, apoiaram o golpe, se beneficiaram do golpe, pelo menos no primeiro momento. Depois, começaram a aparecer diferenças e alguns jornais passaram a resistir de alguma forma, e muitos deles, inclusive, terminaram fechados. É o caso do Correio da Manhã, que era um grande jornal no Rio, terminou fechado, que passou a se opor à ditadura, e ele havia pedido o golpe de Estado também. Então, é um processo complexo, é onde nós temos, depois, a criação de grandes grupos sob a ditadura, que se beneficiam da ditadura, o maior deles, a TV Globo, o maior deles. Então, é um processo onde a mídia teve uma participação crucial para a criação do ambiente para o golpe de Estado. E eu acho que, da mesma forma que as Forças Armadas devem pedir desculpas formal ao país, pelo fato de terem rasgado a Constituição, deposto um presidente constitucional, implantado um regime ditatorial, perseguido a população, suprimido as liberdades democráticas, da mesma forma que as Forças Armadas devem pedir desculpas ao país, a mídia que apoiou o golpe, e quase todos estão aí ainda hoje, devem pedir um pedido formal de desculpas ao país. E melhor ainda, se além de fazer o pedido, entendam que não é papel da mídia. Como não é papel das Forças Armadas dizer para onde o povo deve ir, qual a democracia que é aceitável, não. Eu voto na urna que é a base do poder democrático. Qualquer outra coisa é uma usurpação, seja da mídia, seja das Forças Armadas. É isso que nos ensina esses 50 anos que nós rememoramos hoje do golpe militar que abriu a mais longa tragédia política da vida brasileira.